Vejam só a barbaridade que nós estamos vivendo no Brasil. Se hoje você pede para um empregado seu ou alguém das suas relações para ler um bilhete e executar aquilo que se pede no bilhete, esqueça. Se você pega 100 brasileiros hoje, só 8 de cada 100 conseguem fazer esta tarefa que você pediu. Porque as pessoas não entendem mais textos pequenos e não conseguem se expressar também por textos pequenos. Resultado, só 8% dos brasileiros no mercado de trabalho, segundo pesquisa atual, conseguem entender recados e passar recados feitos em textos pequenos. O Brasil está numa situação completa de caos. Imagine um enfermeiro recebendo uma receita que ele não sabe ler ou um farmacêutico recebendo aí uma ordem médica que ele não consegue entender ou então um funcionário de governo que não consegue ler um bilhete ou um texto deixado pelo seu executivo ou até mesmo por um ministro. Sim, porque é 8% da população toda, portanto de gente também que já está em governo. Ora, um país assim não pode funcionar. Um país assim não pode andar para frente. Um país desta maneira pode ter inflação, não ter inflação, pode ter crise, pode não ter crise, tanto faz. É um país que não pode dar certo. É isso. É isso. Obrigado.